Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria Gritando Olha você aí tirando forças De onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide com ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso A voz ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas tá aguentando Entre os olhos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide com ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso A voz ainda embarca quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas tá aguentando Entre os solos e o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Do que essa dor É que a promessa é bem maior É que a promessa é bem maior É que a promessa é bem maior É que a promessa é bem maior